Fala pessoal, aficionário com mais um vídeo pra vocês, trazendo aí o resultado, né, do farmzão que eu tenho feito aí há mais ou menos dois dias, que é Blighted Map, né? Blighted Map que é bem tranquilo pra galera aí, que às vezes demora um pouco pra abrir o Atlas, precisa melhorar a build pra abrir o Atlas e eventualmente fazer os bosses e tudo mais. Então, eu sempre ensinei vocês a fazer a estratégia, né, que você roda a Blight sem build, né, só usando as torres. Inclusive, vou deixar o link disso daí na descrição, pra você que ainda não sabe fazer Blight, você faz tanto Blight quanto Uber Blight só usando as torres, né? Então, usando essa estratégia no começo, eu consegui farmar aí uma quantidade bem legal de Divines nesses primeiros dias e eu quero compartilhar os resultados com vocês e como vocês precisam rodar e fazer tudo isso acontecer. Maravilha? Então, pulando aqui dentro do game, eu ainda tenho coisa de 51 Blighted Maps, eu tinha comprado 104, né, então eu já fiz aí uns 50 e poucos Blighted Maps, o que me dá uma amostragem muito legal. A gente fez 20 e poucos no primeiro dia, ontem a gente fez 33, então eu quero passar os resultados pra vocês e mostrar o quão viável é isso daqui, né? Primeiramente, eu quero mostrar como que rola o mapa já, pra vocês já terem isso em mente, né, a gente pega qualquer Blighted Map sempre que a gente compra de 13 pra cima, né, obviamente, por causa dos Golden Oils. Então, você vai simplesmente tacar Tizzle, você roda ele, nada muito especial, a única coisa que você tem que tomar cuidado é pra não vir, é... Monsters Kenobi Stand, e você também não pode pegar Void Elemental Aeumens, né, o mod de Void Elemental Aeumens faz com que o monstro não seja congelado pelas torres de gelo, que a gente vai usar um enxante aqui de Chilling Towers que congela, né, e o Kenobi Stand é por causa do combo da torre de stun que a gente usa pra deixar os bichos stunados permanentemente, não pode ter no mapa também, tá? Feito isso, você tem aqui o mapa, os outros mods não são muito perigosos nem nada, você pode até rodar Minus Mags, No Regen, porque realmente você não precisa bater, raramente você vai apanhar também, então fica a critério aí se você pode experimentar com os mods mais difíceis aí. E depois, taca 3 Crimson Oil e pronto, você tá pronto pra rodar, bem simples, bem tranquilo. Não esqueça também de colocar fragmento da Tziri, né, dentro do Map Device, eu recomendo fazer a Legion pra desbloquear todos os seus slots, né, compra 4 emblemas da Legion, desbloqueia todos os seus slots, porque cada fragmentozinho da Tziri aqui aumenta a quantidade de itens que dropa. Você vai dropar vários Blighted Ravage Maps, que novamente o vídeo que tá na descrição tem a estratégia pra você rodar com as torres, é da mesma forma, tá? Então é até legal você treinar em Blight normal e depois vai pros Blighted Ravage que você vai dropando aí, à medida que você vai rodando eles, tá? Eu vou fazer esses Ravage Maps e aí eu trago o resultado pra vocês se os números forem interessantes, tá bom? Então é isso daí, temos que continuar fazendo esses Blighted Maps e aí vamos pros resultados, que é o que vocês querem saber mais do que qualquer outra coisa, tá? Aqui eu tenho um Exilence dos últimos dois dias, tá? Lembrando que o valor do Divine tá flutuando imensamente, ontem, pra quem tava na live e viu que eu fiz 21 Divines, aí eu acordei hoje e tá 18 Divines, por quê? O preço do Divine agora tá 168, quando eu fui dormir ontem tava 153. Então o importante é a gente ver a quantidade de QOs que a gente tá fazendo e aí a gente ver como é que fica direitinho, tá? Então se a gente for contar com os valores de hoje, foi praticamente 19 Divines, sendo que desses 19 Divines, né, só de ontem, nos 33 mapas que eu fiz, 12 foram Divines puros aqui. Você pode ver que do último snapshot a gente ganhou 12 Divines, 300 stacks de deck, etc, etc. Isso que eu nem comecei a vender stack de deck, eu não vendi muita coisa, né? Então assim, é uma parada bem consistente. Você vai ganhar a grande maioria dos Divines vendendo Currency, né? Você dropa muito QOs, você vende muito Oil por QOs e daqui a pouco eu ensino como você vende os Oils. Se você não dá upgrade em Oil, você vai vender todos os Oils, tá? E fica tranquilo que tudo acaba sendo vendido sem sombra de dúvida, tá? Então você vai ver que de um snapshot por outro a gente ganhou muito Divine, stack de deck, a gente tem os Oils, obviamente, Sextants, né? O que a gente vai mais ganhar é Oil. Tem muita carta que às vezes vale alguma coisa. Eu ainda não troquei muitas das cartas que valem, é... Muitas das cartas que valem QOs, né? Então tudo é aquele negócio. É um farm que dropa de tudo, então você tem que vender de tudo. Você vai vender Essence, você vai vender Fóssil, você vai vender Currency. Eu troco todos os meus Jewelers por Fusing, vendo os Fusing, sabe? Então tudo, tudo, tudo que tá dropando você vai ter que vender. É um farm excelente pra criar o costume do cara vender as coisas que tá dropando, tá? E aí é obviamente que você vende tudo em bulk, né? Você quer vender, se possível, por Divine as coisas porque você ganha mais, principalmente agora que o Divine tá decolando de preço, tá? Então como que você vai vender? Vou mostrar ali no meu stash como que eu tô vendendo as coisas, né? E aí você, o custo de mapa, pra cada mapa vai ser mais ou menos uns 16 QOs hoje, né? O Crimson tá mais ou menos 2 QOs, então o custo de mapa é cada um tá saindo a 16, a gente tava fazendo as contas hoje, você tá lucrando mais ou menos 80 QOs por mapa. Vai ser mais ou menos 80 QOs a cada 5 minutos, né? O mapa demora... 5 não, vai uns 10 minutos porque o mapa demora 5 até você lutear. Dá mais ou menos uns 10 minutos por mapa, aí você consegue fazer 6 mapas por hora, né? Se você rodar tranquilamente ali. Então se a gente for fazer umas contas de padoca aqui, vai ser 80 vezes 6. Vai ser 480 QOs por hora, mais ou menos. O Divine tá o quê? 1 em 60 e alguma coisa? Vamos botar 1 em 60? É mais ou menos 3 Divine hora. Pra um farm que você não precisa de investimento nenhum, build, é só você comprar o mapa e rodar, tá? Os mapas eu recomendo comprar em bulk no TFT, tá? A galera tá vendendo a 10 QOs cada um, 1 Divine é 16 mapas, né? 160 QOs por 16 mapas, você vai pagar esses mapas em 2 mapas. E aí o resto é lucro. Então você compra 16, faz 2, paga o que você comprou, né? E agora tudo que vier dali pra frente é lucro. Então é muito crazy que cada mapa que você faz, você transforma 16 QOs em 80 de lucro, né? Então Blight é muito bom, principalmente pra quem aí quer começar e não tem uma build monstruosa pra botar pra rodar, tá bom? Então como é que eu tô vendendo tudo aqui no final? A parada dos oils é relativamente simples, tá? Eu vendo tudo, até Clear Oil. E por incrível que pareça, a galera compra. Você coloca geralmente... Eu coloco 10 QOs, 300 oils, né? Então você coloca aqui vendendo em bulk, né? 10 QOs, 300 oils. E essa fórmula segue pra todos os oils. Então Cépia tá 10, 200. Ember Oil tá 10 por 100. Verdante tá 10 por 80. Teal tá 10 por 51. E eu vou colocando, né? E todos eles vão sendo vendidos de tempos em tempos. Alguns são liquidados mais rápidos, obviamente, mas todos eles você consegue vender sem sombra de dúvida. Eu não vendo Crimson, porque eu uso, obviamente. E Black também dá pra colocar se você quiser, né? Principalmente quando eu for fazer Blighted Ravage Map, eu vou usar esses Blacks. É por isso que eu não tô vendendo também. Mas o resto, Golden e Silver, eu sempre vendo quando dá. E Opalescent tá custando mais ou menos uns 6 QOs, tá? Isso é pra Oil. Você vai conseguir acabar vendendo todos. Pra Currency, eu tô vendendo Fuse a 420 por Divine. Agora deve ter subido um pouco, porque o Divine subiu. Eu transformo todos os meus Jewelry em Fuse e vendo os Fuse, né? Eu tô vendendo os Regrets, tá vendo? Eu não tenho mais Regrets. Você vende todos os Orb of Man, que é um QOs cada um, né? Aí eu gosto de vender aqui de 40 em 40 ou de 20 em 20, né? Pra eu não ter que ficar fazendo um milhão de trade. Então juntou 20, eu vendo. Juntou 20, eu vendo. Eu tô segurando todas as stacks de decks, tá? Tentando vender a 1 barra 100. É muito mais caro do que a galera tá vendendo agora. Mas é porque eu acho que a stack de deck ainda tá muito barata. Se você for ver, ela tá subindo, subindo, subindo. Então eu deixo aqui. Na hora que eu tiver mil, duas mil ou alguma coisa assim, alguém pega e leva por causa da quantidade que eu tenho. Né? É aquele tipo de coisa. Stack de deck eu acho que não vale a pena você vender muito cedo. Ela costuma bater dois QOs no meio da liga. Porque a galera vai começar a abrir, ter dinheiro pra fazer gamba e tal. Então eu não tenho muita pressa pra vender isso daqui. Se você estiver precisando de currency, você pode vender a 120, 125, 115. Né? Eu tô deixando aqui por enquanto a 100. Vai que aparece um doido e precisa de comprar um monte e leva, né? E aí todos os QOs que eu tenho, que eu ganho, eu vou convertendo em Divine. Porque o Divine tá subindo, né? Então esses 12 Divines ontem valiam 150, hoje já tá valendo quase 170, né? Então faça isso, você vai... O Farm de Blight dá muito QOs. Porque você vai vender óleo por QOs, você vai vender tudo por QOs. Principalmente a parte dos óleos. Então é importante você estar sempre convertendo. Fica de olho nos teus fóssil também. Tem muito fóssil que dá pra vender por QOs. Então a ideia é você transformar todas essas coisas pequenas que valem QOs em Divine o mais rápido possível. Principalmente agora, porque o Divine vai valorizar. E você vai ganhar muito mais com isso, tá? Então é praticamente isso. O vídeo, né? Vou deixar na descrição de como rodar esses mapas. Você não precisa se preocupar muito. É bem tranquilo. Você às vezes vai falhar alguns pra aprender. Mas o importante é fazer isso daí. O Farm dá um lucro legal. Se você tá meio perdido rodando o mapa aí, que nem uma barata tonta. Blight é muito, muito legal. E agora com o Divine valorizando, caindo alguns itens mais fodas aí. Que nem já caiu o Patient comigo, né? Já caiu o Nurse. Essas cartas assim estão valorizando aí. Acho que o único Lucky Drop mesmo foi uma Nurse, que foi 1.7 Divines nesses dois dias, né? Eu diria. De resto, eu consegui todos aqueles Divines e tudo que eu tenho até agora aí. Se você for contar desde o primeiro dia que eu comecei até agora, já foram mais ou menos uns 30 Divines, né? Eu fiz 11 Divines no primeiro dia. E ontem eu fiz 20 Divines antes deles abaixar aí. Antes do preço do Divine subir e diminuir um pouco. Então, 15 Divines por dia, mais ou menos. Se a gente fazer uma média aí, né? Pra primeira semana de League Start, eu diria que tá ótimo. Você vai conseguir levantar todas as suas builds aí. A minha recomendação é compro... Faça múltiplos mapas, tá? Não compra dois, três. Você tem que comprar de bastante. Pra pelo menos uns 15, 20 de uma vez. Porque é aquele negócio. Tem que juntar bulks. Você tem que juntar bastante pra começar a vender. Se você fizer um mapa ou dois por vez, não dá certo. Né? Você não vai ter volume pra poder vender as coisas. E aí você vai ter que ficar fazendo um monte de trade pequenininho. Então, junta aí um, dois Divines. Compra uns dois Divines de mapa. Faz todos eles. Vende tudo. Compra mais. E aí você vai conseguir ver o bagulho movimentar. Não faz de um em um. Porque senão vai dar esse problema. Tá bom? No resto, se tiver qualquer dúvida, passa lá na live. Não esquece daquele like, aquele sub pra ajudar a gente. Eu vou terminar os Blight normal. Vou partir pro Uber Blight. E aí se tiver legal, pode ter certeza que eu vou atualizar isso daqui pra vocês. Eu já tô preparando uma build de Simulacrum aí. Que a galera vive perguntando. Devo ter mais notícias. Contar ela aí lá pela semana que vem. Eu tô ajeitando algumas coisas. Me passaram uma build assim, até interessante. E eu acho que vocês vão gostar. Vai ser bem diferente e tudo mais. Então, fiquem de olho. Se você quiser ver a build Zona de Simulacrum em ação. Não esquece de deixar aquele like que ele saiu e seguir o stream. Pra você não perder nada. Maravilha? Então é isso daí. Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço. E até a próxima. E aí